O vereador Diego Fonseca comentou a situação em que se encontram alguns apartamentos no residencial Sérgio Lucchiare, construído por uma empreiteira contratada pela prefeitura, para atender a demanda de moradias populares. Nós entramos ali na casa de uma senhora que nos recebeu, a água do vizinho de cima descendo na casa dela. E detalhe, eu não sou construtor, não sou engenheiro, mas você vê a questão hidráulica bem próxima da instalação elétrica, um perigo. E aí nós temos lá várias questões também de casas que estão com trinca. Claro que tem a trinca de dilatação, mas tem outras que não, que tem trinca mesmo.